Que alegria a família reunida Mais uma refeição saborear Mais sabor e qualidade na sua mesa Batata palha, não pode faltar Vai bem no hot dog, vai bem no estrogonofe E no salpicão, não pode faltar não A batata palha que não pode faltar Batata palha Itacuruçá Itacuruçá Alimentos, presente em sua mesa desde 1993